Itaperuna é o maior centro comercial do Noroeste Fluminense. Aqui você vai encontrar as melhores lojas para presentear no dia dos namorados. Uma enorme variedade de produtos e marcas com preços e condições imbatíveis. Quer agradar a quem você ama? Visite Itaperuna e confira as vantagens que as nossas lojas oferecem. O que você procura certamente vai encontrar aqui. Uma campanha da Associação Comercial e Empresarial de Itaperuna. A CIDADE NO BRASIL